Olá galera, tudo certo? Então vamos lá. Hoje eu vou passar duas coisas para vocês, tá? Primeira coisa, aquele problema do Android 11 que eu postei nos vídeos anteriores, não sei se vocês ficaram sabendo, que no Android 11 o joystick não está funcionando por causa do Shooting Plus, tá? Pelo menos eu não achei ninguém que me dissesse que estava funcionando, beleza? Então, o que eles me falaram? Eu entrei em contato com eles, perguntando sobre esse problema, o Bruno Smith falaram o seguinte, que na próxima versão do Shooting Plus vai estar corrigindo esse problema de não estar funcionando no Android 11, tá? Então é uma notícia boa aí para as pessoas que ou compraram já com o Android 11 ou ainda não compraram, então se você não comprou o joystick e ainda quiser esperar sair a correção para o Android 11 para ter certeza, né? Ou você que tem Android 10 e está pensando em atualizar para o Android 11, dá uma seguradinha, beleza? Perguntei também sobre o problema de salvar pré-definições e se daí eles não responderam ainda, tá? Mas eu já vou deixar aqui uma dica para você que está seguindo o canal, aí se não esquece de se inscrever, tá? Para as próximas novidades eu já vou estar falando para vocês. Hoje eu percebi assim, ó, eu estava com aquela questão do salvar pré-definições, não falha ao salvar, sabe? O que eu fiz? Vim aqui, ó, apertei aqui atrás, puxei o controle, coloquei de novo, na verdade fui lá, abri o programa, coloquei de novo, aí ele voltou a funcionar. Então vamos lá, hoje eu vou passar para vocês a macro da Catarina, galera. Catarina, que é um personagem extremamente difícil, principalmente para quem está começando aí, tá? A macro vai ajudar bastante para vocês treinarem os combos aí também, né? Caso você não tenha o controle também, você vai poder ver como é que é a macro e fazer na mão também, não é tão difícil assim, beleza? Então vamos embora. Então vamos lá, galera. Primeira macro, você vai clicar aqui, ó, tá? Vai aparecer o RT aqui. Então essa macro é a famosa macro do All-In, beleza? Que eu falei para vocês. Então qual que é a ideia? É você ir para cima com tudo sem ter a intenção de voltar, beleza? Então nessa macro você vai colocar o RT1 aqui, tá? Beleza? Na tacada de kunai ali, de espada dela, sabe Deus o que é isso, beleza? Taca kunai, depois você faz o shampoo para ir até o cara, né? O famoso teleporte para frente, né? Dela, tá? Depois você taca shuriken no chão e depois você dá um ataque básico, beleza? Então vocês vão ver aqui como é que funciona, tá? Eu vou clicar em salvar. Lembra de salvar o esquema pré-definido, tá? Se você quiser, você pode criar um perfil. Vai lá no vídeo de perfil para ver como é que funciona. Então vamos lá, vou apertar R1. Então qual que é a ideia? Taca aqui, ó, vou colocar até 0TR para vocês verem como é que funciona. Taca a shuriken, vai ficar assim, tá? E ela vai continuar batendo. Só que você vai ter que andar nessa macro já, porque a macro é só para botão não para andar, beleza, galera? Então qual que é a ideia? Ela vai... Ó, ó, viram como é que funciona? Então ela vai tacar a shuriken, se teletransportar, tacar a shuriken no chão. Enquanto isso, você vai andar para pegar a shuriken da frente e andar para pegar a shuriken de trás. O seu trabalho vai ser só isso, beleza? Andar para frente, pegar a da frente, andar para trás, pegar a de trás, beleza? Então, ó, apertei. Ela vai fazer as duas. Você pode pegar primeiro a de trás e depois a da frente, tanto faz, tá? Ou a da frente e depois a de trás, o que você quiser, tá? Então, ó, lançou. Peguei a da frente e a de trás. Ou o inverso, né? Lançou. Opa, aqui eu andei, né? Se andar ele cancela. Ó, lançou. Opa, peguei o de trás e depois a frente. Um dos dois, tá? Ó, ó. De trás e depois a frente. Ou da frente e depois de trás, tá? Você vai ter que andar, beleza? Até porque eu posso estar vindo daqui, ó. Então não tem como configurar a marca. O cara não vai ter como... A marca não tem como saber de qual lado você está vindo, né? Já que a faca sempre cai atrás do oponente onde você lançou. Beleza? Então essa é a primeira macro. Então o que você vai fazer? Vai vir aqui, tá? Aí eu vou colocar nesse botão daqui, ó. Tá? Na mão esquerda. Essa é a macro do poke, tá? Que é o famoso bater e voltar, tá? Então o que você vai fazer? Clica aqui, vai lá em macro, set. Vai tacar... Você vai deixar a faca no chão, que é o teu ponto de retorno. Beleza? Vai tacar a shuriken no cara. Vai fazer o shampoo. Beleza? E vai dar um ataque básico. Beleza? Então é assim. Nessa daqui também não é... Você também vai ter que andar. Beleza? A parte de andar vai ficar por sua conta. Tá? Então qual que é a ideia? Nessa daqui... Eu vou apertar esse daqui agora, tá? Ela vai tacar a faca no chão e vai ficar desse jeito aqui, assim, do jeito que vocês estão vendo. Vou deixar aqui zero... Ah, já tá, né? Então ela vai ficar desse jeito aqui. Qual que é a ideia? Você vai tacar, pegar a faca da frente e usar o poder pra voltar pra trás. A usada pra trás você que vai ter que apertar. Beleza? Então, ó. Apertei. Ela vai deixar a faca no chão, tacar, atacar e... O seu trabalho é andar pra frente e pegar a shuriken de trás. Tá? Vamos de novo? Ó. Andei pra frente e peguei a de trás. Só isso que você vai ter que fazer. Ó. De novo. Tup, tup, tup. Andei pra frente e peguei a de trás. Então você conseguiu ir até lá. O próprio shampoo já vai dar um dano. A faca vai dar um dano. A tua giratória vai dar um dano. E o ataque básico vai dar um dano. Você retorna sem ter tomado quase nada. Porque o cara não vai nem ter tempo de ver o que você tá fazendo, né? Tup, tup, tup. Beleza, galera? E a terceira parte do combo... É a ultimate. Tá? Então, ó. Vou colocar aqui agora nesse grandão que eu gosto de colocar no maior, tá? É... De preferência, eu uso o ignite, tá, galera? Então vamos lá. Coloquei esse lt aqui, ó. No primeiro, inclusive, vou selecionar macro, né? Pro lt. E nesse caso, só dois. Então, ó. lt na ultimate e o segundo no ignite. Beleza? Vou clicar em salvar. Salvar a esquema pré-definida. Beleza? Então, o que que você vai fazer? Mal posso esperar. Aí, eu recomendo você usar com... É... Você vai soltar um dos dois combos, né? Ou o de poke. Ou o de all-in, né? Você que vai escolher, tá? Então, por exemplo, eu vou soltar com o de all-in, né? Que é esse daqui, se eu não tô enganado, né? Ó. Não, esse aqui é o de poke, né? Ó. Vou soltar com esse daqui, que é o de all-in. Ó. Ele vai teletransportar. Pum, pum. Pum, pum. Pum, pum. E fez. Quando eu terminar de se pegar a segunda faca, eu uso o combo da ultimate, ó. Entenderam? Aí pode ser com qualquer um dos dois. Então, ó. Por exemplo, vou soltar de novo. Pum, pum. Peguei a primeira. Segunda. Pum, pum. Agora com o do poke. Pra vocês verem como que dá pra usar também, ó. Ó. Pum, pum. Peguei. Ela vai terminar de soltar. Ih, não deu tempo. Calma aí. Pum, pum. Pum. Terminou de soltar e... Pum, voltei. Beleza? Esse aqui é um pouco mais safe, principalmente quando você tá entrando no meio de várias pessoas, né? Aí vai da sua habilidade, né? Mas não é 100% programação esse negócio, tá? Ó, de novo. Agora com o do poke. Peguei, usei o combo do poke e voltei na Shuriken. Na Kunae, né? Tá? Agora eu vou colocar uma gameplayzinha pra vocês verem um pouco de como utilizar esse combo, tá? Vamos nessa. O que eu posso jogar? Mantenha os amigos perto. E enfim, não é o que eu vou jogar. Não é o que eu vou jogar. A próxima vez... Fui. Por que eu posso? Por que eu vou jogar em outra maneira de jogar? Fácil demais. Que eu posso? Fácil demais. Fácil demais. Vitoria!